Mas, mano, peraí, como que era nesse início lá em Maringá? O funk tava foda? Como que era essa cena? Como que foi esse início pra você? Mano, hoje, tá ligado? Tipo assim, o Instagram, se você pegar ali quatro anos atrás, assim, cinco anos atrás, era um bagulho que era menos do que é hoje, tá ligado? Já era uma parada, tipo, todo mundo tinha, eu mesmo tinha, mas não era igual é hoje, né, mano? Todo mundo, todo mundo tem mesmo. Então, tipo assim, na época, era uma parada que lá você não via empresário de funk, você não via muito MC, tá ligado? Até que quando eu comecei, não fui nem no funk, mano, comecei cantando rap, tá ligado? Primeiro trampo que eu lancei foi um single, chamava Esquinas, que me produziu, foi um beat da Anete, tinha um parceiro nosso lá, eu não lembro o nome do mano agora, mano. Beat Free? Acho que era, o vulgo do mano era Pedro, o nome do mano era Pedro, e o vulgo dele era Drop Beats, uma parada assim. Drop Beats. E aí eu fui na goma dele, peguei o beat do YouTube e fizemos, tacamos marcha e foi o primeiro trampo, assim, então não tinha empresário, não tinha nada, mano. Mas calma, calma, antes da música chegar, o que você fazia? Eu quero saber como é que você tava, como é que foi a sua trajetória, até você falar assim, tá, você cantou. É isso que eu vou fazer. É. O que você já tinha feito, com o que você já tinha trampado, por que da música, tá ligado aí? Irmão, na real eu trampava, tá ligado? Desde os 16 anos, eu já trampava, meu primeiro registro na carteira foi com 15 para 16 anos, pique menor aprendiz, né? Sei. Mas você fazia o que? Meu primeiro trampo de carteira foi arte finalista, meti o louco no currículo lá. Arte finalista? O que é isso? Bom, arte finalista é tipo assim, imagina uma gráfica, tá ligado? Tá. E aí na gráfica o mano vai mandar imprimir um cartãozinho de visita, e aí tem que ter alguém que faz aquela arte ali, mano. Só que eu nunca tinha mexido, mano. Só que o meu pai estampava camiseta, tá ligado? Muito tempo atrás fazia estampa, serigrafia, então eu vi uma vez ou outra, assim, ele fazendo o bagulho pra estampar na camiseta num programa que chamava Corel Draw, tá ligado? Aí eu falei, mano, eu vou vir ali uma vez ou outra, mas nunca mexi. Tá. Aí quando eu tava nesse primeiro ano de ensino médio, acho que se eu não me engano, né? Primeiro ano. Tava injuriado que ia ter minhas coisas, tá ligado? Que bagulho também, dinheiro no bolso é outra fita, né? Falei, mano, vou trampar. Já tava também meio... Ia reprovar na escola. Ixi! Aí eu falei, mano, vou trampar. Larguei o estudo e fui trampar. Arrumei esse trampo. Você tava o quê? Segundo ano? Primeiro ano. Primeiro ano. Tinha 16, 15 anos. 15, pode 16 anos. Não vão, não vão. Aí arrumei esse trampo e fiquei felizão, porque na época era tipo 900 reais o salário. Então imaginei eu com 15, 16 anos. 900 conto? E acho que 900 então na época, esse aí foi em 2013, acho que foi. Nossa! 900 então na época era um salarinho, era um salário mínimo, o teto do salário mínimo, se eu não me engano. Entendi, entendi. Então você tava bem, hein? É. Pra quem tinha 15. Sim, mas tipo assim, né, mano? Trampando já que nem louco, porque o baldeiro era de segunda a sábado. Eu me lembro... Que horas? Que horas? Era das 8h às 6h e de sábado até meio-dia. Eu lembro que eu passava na frente da padaria, onde era do lado da escola que eu estudava, do Moria Gorete, via a molecada tudo lá esperando pra ir pra aula, os amigos meus, eu dentro do busão assim... E você trocando de vida. É, eu trocando de vida, tá ligado? Isso mesmo. Era pra eu estar lá com os caras. Mas por que você quis trabalhar? O que te motivava? Falar, não, eu preciso trabalhar. Era o quê? Você precisava de grana? Você tipo... Ah, mano, queria ter minhas coisas, tá ligado? Tipo assim, já tinha uns amigos meus que... Eu tentei fazer uns bicos antes de arrumar esse trampo, mas tipo assim, eu falei, vou arrumar um trampo integral pra ter meu dinheiro. Tanto é que eu arrumei esse trampo, passou pouco tempo assim, eu não tinha nem... Acho que eu não tinha nem carteira. Comprei uma motinha, uma 125. Aí eu falei, mano, fui pra minha luta, tá ligado? Só que depois eu ainda voltei a estudar, mas eu falei, não, vou trampar mesmo. Então eu fiquei nessa. Você vê minha carteira de trabalho, mano, tem trampo lá que é três meses, só experiência. Aí sai, aí arruma outro, aí vai pro outro trampo. Tem muito registro, mano. Trabalhei com muita coisa. Nesse mesmo período que você tava no corre trabalhando, arrumando trampo, a música. Você tava cantando, você tava ouvindo os bagulhos, você falou, mano, eu sou bom nisso. Ouvindo muito, tá ligado? Ouvindo muito, sempre gostei de música, tá ligado? Gostava de música sempre, fone de ouvido pra cima e pra baixo. O que você ouvia nessa época? Mano, então, eu ouvia mais rap mesmo, tá ligado? Sempre ouvia uns rapsão mais neurótico, gostava do bagulho mesmo, tipo, bombepão, tá ligado? Gostava muito. Gringo ou brasileiro? Tanto é nacional, gringo. Então, até quando eu comecei a cantar, meu primeiro contato, assim, que eu falava, mano, deixa eu ver como é que é que eu vou me dar nisso daqui, foi na batalha, mano. Tinha uma batalha da viola em Manengar da Vila Olímpica, e aí andei batalhando umas duas, três batalhas. Na terceira, ganhei umas. Aí, tipo, na quarta ou quinta, eu tomei uma sova, mano. Tomei uma sova. E eu já tava escrevendo umas letras. Falei, mano, então sabe o que eu vou fazer? Já que eu tô fazendo um som, e tem isso, irmão, tipo assim, batalhas. Aí você vai lá e faz sua letra, seu trampo e lança, você chega na batalha, dependendo da sua música, eu leio algum verso seu, os caras, tipo, até... Timula com sua música. Timula, tá ligado? Então, fica assim, eu falei, ah, vou focar na letra, na composição, e meti marcha, comecei. Tá, tá. E comecei e foi foda, mano. Não, eu imagino, irmão, mas... Não tinha empresário lá, não... Não era, tipo assim, esse trâmite do funk... Não é igual aqui, tá ligado, irmão? Tá tudo acontecendo já, né? O que você vê aqui, tipo assim, eu acredito que já há muito mais tempo que tem esse cenário, de você ver um parceiro seu. Quanto tempo faz que você lembra que você conseguia ver o funk de perto, assim, e falar, porra, mano... Dez anos. Dez anos, mano, tá ligado? Eu consegui ver o funk de perto tem dez anos. De você ver um alguém... Como assim, como assim? Pô, 2015, 2016, eu vi pessoas que estavam próximas a mim fazendo funk. Ah, então, eu também, eu também. E 2015, 2016, eu comecei a ter acesso aos MC da época. Então, já era uma parada que eu já tava vendo acontecer. Querendo ou não, tipo, no meu convívio já tava funilando pra eu ver. Tipo, pô, 2015, 2016, eu conheci o Davi, conheci o Kevin. Eu também. Tá ligado? Conheci o 01 do bagulho. Eu acompanhava lá os médios, as caminhadas, era mil graus. Caralho, obrigado, meu irmão. Isso é foda. Mas eu quero ainda falar dos seus trampos de carteira assinada, porque isso rende boas histórias. Teve um que você falou assim, não, mentira que eu tô trabalhando aqui, mano. Esse aqui vai ser só pra pegar o dinheiro, mano. Teve um coisa, assim, nada a ver com nada, tá ligado? Teve um trampo que eu trampei, irmão, que era num pet shop, onde eu buscava os cachorros, tá ligado? Aí, ó, isso aí é um trampo. Irmão, doideira, tá ligado? Você ficava cheio de cachorro, assim? Irmão, era uma... Era uma fiorinha... Não, era um uninho, só que daí pica assim, era aquele uninho quadradinho, tá ligado? Que é igual a fiorino. O uninho, a frente do uninho e da fiorino quadradinho é igual. Tudo igual. Aí o mano virava os bancos de trás, e aí cada dia da semana, acho que só de segunda ou terça, se eu não me engano, que não tinha... Não buscava cachorro. Que daí você só ficava lá dentro, dando uma atenção e pau. Não dava banho nos cachorros, mas buscava. E dava uma atendida no trampo também, lá no pet shop. Já levou mordida de cachorro? Irmão, eu chegava nos condomínios de boy. Eu era solteiro na época, às vezes, fim de semana, tava com uma bebezinha no peão. Aí, tipo, chegava na quinta-feira, tava lá no condomínio da mina, buscar cachorro de jaleco, tá ligado? A mina olhava assim. A gente só de uma mina me veio de jalecão, tá ligado? Trabalhador! Não tinha cuzão de jaleco, entendeu? Cuzão, tipo, pegando o cachorro. Doideira, irmão. E aí eu trampei também. Mas só pra passear com os cachorros? Não, era pra locomover. Não, buscava o cachorro pra levar no... Pet shop. Pouco tempo pra caralho, não aguentei, não. Fiquei, acho que, tipo, dois meses, assim, o mano pagava eu de... Pagava... Semanal? Não, pagava o dia, tá ligado? Então, não rende, né? O mano pagava o dia e ficava me enrolando. Chegava no fim de semana e ele acertava comigo, tá ligado? Então, não cheguei nem a ficar salário. Foi, tipo, dois meses e meio, três meses. Nem fiquei muito tempo. Caralho! Juriei, sai fora. Depois daí você foi pra onde? Não, eu quero saber esse segundo dele aí que ele falou que ele gostou. Não, que eu não gostei. Eu trampei, mano. Não sei nem se é suave falar aqui, mas... Calma aí, calma aí. Trampei na Wizard, mano. Não gostei, não. Ah, não é suave. Não sei, eu fiquei pensando. Vai que os caras têm. Ah, acabei na lojinha. Eu falei, vai que já pensou se os caras têm. Eu acho que era um bagulho assim. Não, não. Vai que os caras têm, tipo, como é que fala? É, esses vocês... Patrocínio. Tem patrocínio. Tem patrocínio, é. Vai que vocês, é... Não sei. Fisque? Vai que nós era Fisque. É, entendeu? Não, se quiser pode vir, mas ainda não era. Você tinha que ficar na rua mesmo, chamando os outros. Vem aqui, mano. Que eu vou te mostrar um... É, pessoal, na rua, na rua. Quer aprender inglês? Vem aqui, ó. E sabe o que é Fisque? O curso era caro pra caralho. Ninguém fechava a parada, irmão. Então você ficava mostrando... Mas você conseguiu? Você chegou a conseguir, tipo, pegar uma pessoa na rua e ela... Não, você é louco, cara. Caralho? Nenhuma? Nenhuma. Não, não dá. Qual que era a sua abordagem, vai? Eu tô na rua. Com o que que você é? Ah, nem lembro. Tipo assim, já tinha, tipo, um briefzinho que você fala pros Bicos. Tipo, ó, irmão, vem aqui. Fala pros Bicos. É papo reto, cuzão. Você falava, ó, irmão, vem aqui e tal. A Wizard tá tendo um... Sempre tinha uma... Eles falavam pra você abordar aqui, Pico, sempre tinha uma promoção. Uma promoção. A Wizard essa semana agora tá com o preço, pá. E ficava sempre perto, irmão. E a pessoa não corre indo trabalhar. Você é de manegar, você lembra, né, o Pepa? Lá no... Tinha a Neo Alves, né? A Wizard da Neo Alves. Aí, tipo, na esquina do shopping. Aí ficava ali, mano. Por ali. Todo mundo conhecido passando. Tinha, tipo, umas mães, tá ligado? Uns pessoal mais velho que se interessavam. Falava, nossa, que da hora. Porque eles te treinavam pra você falar certinho. Só que daí na hora que você entrava, mostrava a escola inteira, tá ligado? Aí na hora que você sentava na mesa pra mostrar a mesma parada. Ó, esse valor é assim e tal. Aí ele já dá aquele papo de vendedor que você tem que falar, Pico, assim, ó. Então, o valor é esse daqui. A senhora queria pagar como? Tipo, tá ligado, mano? Já piquei... Quer pagar? Já paga. Já fecha logo. Só que o valor é muito caro, mano. E a pessoa fala, depois eu volto. Se eu não me engano, não lembro quanto que era assim certinho, mas era papo de... Trazendo pro dia de hoje, como se fosse assim... Um cinco conto. Não. Fica uns oitocentão. Mas, mano, uns oitocentão pra você pagar um curso de inglês é foda, mano. Não, pra uma pessoa que tá passando ali, sei lá, no máximo, tá com dinheiro de comprar uma casquinha. Tô passeando. Imagina. E aí, mais o material, que o material também tem a na paulada. Livro. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti